Olá, estamos voltando com você aqui no Ranchinho do Sinha Podcast pela Rádio Jornal. Ah, maravilha, com saudade de voltar com vocês e estreando gostoso aqui nesse programa de novo, aguentando o Drake, o João Beloto na técnica também com a gente aqui, o Drake na produção de ereção, né? Hoje com a gente aqui o doutor Nielson Pereira, Nielson Pereira, mais conhecido como doutor Neita aqui com a gente, ele é médico veterinário, vai bater um papo, ele é especializado em dentista equino. Fábio, tira o pé do acelerador, vai mais devagar, né Drake? O Drake já tava dando sinal lá pra eu ir devagar, sem pressa, mas é adrenalina, vontade de voltar a fazer o programa, eu tô retornando hoje depois de quase quatro meses aí, prometi que não vou chorar não, vou aguentar o tranco aqui porque depois de tudo que eu passei, tá poder, tá de volta, é só agradecer a Deus mesmo, agradecer a Deus com muito orgulho, com muito carinho, porque se não fosse da graça dele eu não estaria aqui agora, né? E os médicos que cuidaram de mim através da mão de Jesus, né? Os doutores que sempre me atenderam com carinho aí. E também quem vai estar cantando com a gente, o Cid Matins e o Muradinho, vão estar batendo um papo, falando da vida deles também, tocando umas modas bonitas, né? E nós vamos tocar esse programa gostoso pra vocês. Tem minha visita aqui, você fala o nome de novo que eu já esqueci, o Pinguinha, como que é? Edson Adriano Carreto. Edson Carreto tá aqui com a gente também, tá assistindo o programa, ouviu Viacores aqui, né? E depois ele vai assistir em casa também com a gente aí, tá bom? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, muito obrigado pela atenção de estar sintonizado com a gente aqui no podcast do Ranchinho do Sinhá. Mas a Luciana Santos não vai deixar de estar gravando não, viu? Ela vai estar fazendo com a gente também, ela vai estar assessorando. Aliás, quero agradecer a Luciana que brilhantemente vem fazendo o podcast do Ranchinho do Sinhá aqui pela Rádio Jornal, né? Fazendo com todo carinho, todo amor do mundo, uma grande cantora, tá se tornando uma grande apresentadora e vai ter uma carreira brilhante, se Deus quiser, cada vez mais aí no meio de comunicação, não só como cantora, como apresentadora, se Deus quiser. Luciana, beijão pra você, viu, querida? Obrigado pelo carinho que você tá fazendo o Ranchinho pra mim aqui. Cid Martins e Muradinho. Quem que é o Cid Martins e quem que é o Muradinho aí? Eu, o Cid Martins, sou eu. Cid Martins e o Muradinho. Vocês são parentes ou não é amigo? Somos irmãos. Vocês são irmãos? Irmãos, é. As pessoas às vezes até confundem nos shows, nós, as pessoas perguntam, mas é pai e filho? É, mas não, não é. Irmão é mais velho e o mais novo. É. É, ué. E eu falo que quando é irmão, quando é parente, a voz junta mesmo que fica um espetáculo, né? É, eu... Vocês sentem isso também ou não? Não, a gente, com certeza, parece que a, não sei se... É melhor a união da voz. É melhor a união da voz, né? É, com certeza. Tem muita dupla que é boa, mas quando é da família o negócio parece que estoura mesmo, né? É, a tendência parece que dá mais certo, combina melhor voz, combina melhor em tudo, né? E vocês, toca só modão, toca música nova, atende o pedido da turma, como que é isso? É mais modão mesmo. É só o sertanejão, o nosso forte é o sertanejão raiz. Então vamos tocar uma pra começar pro pessoal de casa? Isso, é. Carca uma já pra gente aí. Eu oferecer pra todo o pessoal de casa que tá ouvindo, que gosta da boa moda sertaneja de raiz, né? Um modão. Que é o que nós faz, é o que nós gosta, é o que nós ama. E é o que nós toca aqui também. Então nós estamos no lugar certo. Sapeca a coisa. Sapeca a coisa. Muito agradável. Então, a coisa ficou bonita, um pagode. Isso. E aí a gente vai se estranhar com ele. Vamos lá. Sofria sem esperança a população aflita. A inflação furava o povo com sua espada esquisita. Caiu do céu um governo trazendo força infinita. Os preços foi congelado, quase ninguém acredita. E o Brasil de ponta a ponta, que a alegria pula e grita. Esse dente do pé quente chegou na hora bendita. Presidente e seus ministros capricharam na escrita. Papo tão bem, o bonito, vejam só a cor da fita. Amarelo, verde e branco, azul, bandeira que agita. O sofrimento do povo, meu governo agora evita. Quem anda dentro da seda? Respeita quem veste a xida. E esse dente do pé quente chegou na hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Recebeu o cruzado forte e aquela inflação maldita. Já fizeram seu interno e ela não ressuscita. Já botou café na mesa pra família e pra visita. Excelência, agora eu peço, quero que o senhor permita. Presidente, não congele. Beijo de mulher bonita. Presidente do pé quente chegou na hora bendita. A coisa que estava feia agora ficou bonita. Aô, modão bom, hein? É, diz que o povo gosta e o povo quer mesmo, né? Exatamente. Aí a gente, é sempre um prazer pra gente cantar pra quem gosta de ouvir a boa moda sertaneja. E aqui no ranchinho sempre vai ter espaço. E a gente fica muito agradecido desde já por oportunidade. Beleza, e vai ter espaço pra você ficar mais informado com um dentista. Ele que é veterinário, médico veterinário, é dentista equíno. Você sabe que todo mundo tem dentista, né? Tem gente também que vai no dentista equíno, de tão cavalo que é. Doutor Nilson Pereira, doutor Ney conhecido aqui também da nossa cidade. Ó, já pega o contato com ele então, que você vai precisar. Eu já vou precisar porque eu vou levar você, Drake. Eu vou levar você, que você é um cavalo. Gente, já começou o Drake, o apelido do Drake é Drake pé no peito. Por quê? Ele dá coisa que nem cavalo com os dois pés no peito. É muito grosso esse rapaz, viu? Deixa eu falar com o doutor agora, Drake. Pare de relinchar aí. Ele é médico veterinário, formado em 2019 na Maxplan, grupo Unieduc. Unieduc, é coisa boa. Ele cursou dontologia equina no HDC em 2016. É isso mesmo, doutor? O que é isso mesmo? O que é esse HDC? É uma instituição, né, pra formar novos veterinários a trabalhar. É como se já fosse um curso inicial pra se identificar mais, começar... Isso. Como que você conseguiu achar isso daí? Como que você fala, eu quero ser veterinário. Como que foi esse gosto na sua vida? Bom, a questão do veterinário, minha vida toda foi trabalhando com animais. Trabalhei, presenciei até uma certa idade, depois passei a trabalhar. Meu pai sempre trabalhou nessa área, sempre em ara, sempre lidando com cavalos. Já pegou gosto desde criança? Desde criança. Depois tive a oportunidade, fui trabalhar com confinamento, então trabalhei com bovinos também. Bovino. Trabalhei alguns anos aí com bovinos. É difícil trabalhar com bovinos com boi ou não? Do jeito que eu trabalhava não, né? Era confinamento fechado e semiaberto, então tinha toda a estrutura, tinha, era um manejo mais facilitado. Hoje você tá com o sócio proprietário da empresa INR Serviços Veterinários. Onde que fica? Aqui em Daiatuba ou onde que é? Aqui em Daiatuba mesmo, no bairro Colinas. É uma clínica veterinária. É uma clínica veterinária, isso, nós atendemos lá e como hoje especialista em odontologia, pra não deslocar todos os animais até a clínica, a gente atende na propriedade também. Você vai na propriedade, no sítio, na chaga, na fazenda, nos aras, né? E dá muito trabalho ir até o lugar ou não? Como que é, dá o mesmo trabalho fazer no seu local? Ou mais é locomoção? O deslocamento, isso é. E tem que ter a bancada pra pôr todos aqueles equipamentos pequenininhos? Tem toda a bancada, isso, é toda a bancada, todo o equipamento. Porque é grande o equipamento lá de dentista, é tudo, o trem vem maior, né? Sim. Um licatinho, um... Ah não, vai variar, uma caneta hoje, questão de 15 a 20 centímetros, no máximo, né? Uma humana, a nossa passa de 40 centímetros. Uma própria caneta odontológica. E quando vai dar anestesia no animal, no cavalo, por exemplo, tem que ter alguma coisa pra sustentar ele? Alguma coisa, um guincho, alguma coisa pra ele não desabalir ou não? Como que é? Ou no caso da odontologia, a gente trabalha com uma sedação. Então, ele vai estar sedado. E quando precisamos, assim, trabalhar mesmo específico... Ele deita, então? Ele deita, não deita? Não, ele consegue... Como se fosse a questão que falam, né? O cavalo dorme em pé, sim. Dorme em pé, é. Ele tem o ponto de equilíbrio que ele consegue permanecer. E esse tipo de sedação que a gente trabalha, ele permanece em pé. Ele fica de boa. Permanece em pé. O máximo que a gente tem, a gente chama de apoio de cabeça, né? Porque se não, com essa sedação, ele abaixaria e colocaria a cabeça no chão. Então, pra manter uma altura certa pra gente poder trabalhar... E tem alguma raça de cavalo que é mais difícil? É tudo a mesma coisa. Tá vendo? Anestesia é de boa. Dá pra você encarar tranquilamente. Dá pra encarar anestesia na sua língua, linguarudo. Vamos pôr anestesia na sua língua. Você vai ver já. Gente, eu sabia que eu ia voltar o Drake e já ia começar a parpitar lá. Mas deixa ele que relinche a vontade dela. É brincadeira que a gente faz, viu, gente? É só pra matar a saudade dessas brigas. Tem alguma raça de cavalo tipo crioulo, manga larga, campolina? Alguma raça que é mais difícil de tratar? É tudo a mesma coisa? Tem algo mais específico em cada raça. Mula? O que vai... Isso, a mula. Não difícil. O que muda um pouco é a questão da sedação. Então, a gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de sedativo, um pouco mais de cuidado. Um animal que... Eu falo, né? Burro, eu acho que é só o nome. Porque ele é muito inteligente. É muito inteligente. Quando ele quer, quer. Quando ele não quer. Não quer, não adianta. É o meu Drake. Quando não quer, ele empaca e não vai nem que reza. Não vai. Então, é o que eu falo. Pra cada raça, um determinado ponto ali específico que a gente trabalha. Então, vamos supor, no caso dos moares, uma sedação um pouco mais profunda, né? Mais pesada. No caso de animais árabes, tem uma... Uma arcada dentária. É mais fino o focinho dele, né? Isso. A arcada dentária dele, ele tem uma curvatura. É. Mais específico, a gente chama de curvatura de espi. Ela é mais acentuada. Então, pra gente poder alinhar esses dentes, a gente tem que conhecer bem. Saber até onde a gente pode trabalhar. Porque, na verdade, a gente trabalha com grosa, né? São lixas. É, são lixas, é. Então, o motor com essas lixas e a gente lixa essas pontas. E o porquê de lixar essas pontas, né? Porque o dente dele vai crescer por toda a vida, tá? O dente dele é como se fosse... Ele vai sempre crescendo, que nem ratão do banhado. Aqueles estilo castor que não para de crescer. Exato. E ele precisa lixar esses dentes. Então, um animal no pasto, mas uma vida mais livre, né? Uma vida de campo, ele sempre está pastando, né? Ele chega a pastar ali de 16 a 18 horas, 20 horas no dia. Então, ele está sempre comendo. E esse capim, essa grama, tem um abrasivo. Então, sempre tem uma poeira, uma areia, algo que ajuda a lixar esse dente. E o que está em cocheira, não. O que está em cocheira, fazendo uma conta rápida, né? Ele come um pouco de ração de manhã. Vamos dizer ali que em 40 minutos é mais ou menos a conta que a gente utiliza. É fornecido o feno, que ele vai comer ali por mais duas, no máximo três horas. E à tarde também. É essa mesma quantidade. Então, de 16 a 20 horas que ele comeria, cai no máximo para locais que fornecem uma quantidade boa de feno, cai para 10. Então, é metade. Entender. Eu quero falar agora para você da Casa das Embalagens. Olha que recadinho bacana aí. Essa é a Casa das Embalagens. Você encontra tudo para o celular, para a sua empresa, para o seu comércio. Com o melhor preço da cidade e da região. Com entrega rápida e imediata. O telefone é o 3935-7783. O WhatsApp é 98944-2276. Os endereços é Fábio Roberto Barnabé e Fábio Ferraz Bicudo. O Instagram é arroba Casa das Embalagens, underline lojas. Agora, que abasteceu o carro com qualidade, é a rede P5 de combustível. Rede P5 de combustível é a rede mais completa de combustível de Indaiatuba e região. E o de Deus está aqui para falar de todos os serviços para você. É isso mesmo, né? A rede P5 pode combustível, trabalha com combustível de qualidade, preço justo e atendimento diferenciado, né? E lembrando também que nós continuamos com a promoção, troca de óleo parcelado em três vezes no cartão de crédito, gasolina aditivada pelo preço de comum e sem falar da loja de conveniência completa com caixa 24 horas e aquela deliciosa panqueca para você saborear. Gente, tem que vir conhecer essa loja aqui no Esplanada que é maravilhosa e atendimento nota 10. E além de tudo isso, ainda tem novidade vindo por aí. É isso aí, né? A rede P5 pode combustível está para inaugurar uma mega loja aí, completíssima para você. Aguarde que vem novidade boa próxima ao lago do Xanadu, né? Gente, vai ser o maior posto da cidade, o mais completo da cidade. É aguardar, é esperar, porque qualidade você já sabe. A rede P5 de combustível, qual que é o slogan? Aqui nós temos, né? A confiança que você precisa. Vamos aí para cá, rede P5 de combustível. Cid Martins e Muradinho, vamos tocar mais uma? Vamos tentar mais uma. Deixa eu te perguntando se vocês tocam, de onde vocês são? Que cidade que vocês são? Olha, eu especificamente sou natural da cidade de Mariluz, no Paraná. Mariluz, no Paraná. Faz tempo que você veio para cá? Ah, já tem... Nesse meio tempo a gente teve outra cidade na região lá, mas que eu vim para cá deve estar hoje com uns 25, 26 anos, né? Que nós estamos aqui no estado de São Paulo. E você veio quando? Ou você já veio junto? Tudo junto. Vem a família inteira? Vem a mudança só. Coisa boa. E gosta da cidade? Ah, falar bem a verdade para você, hoje a gente mora porque é a opção que sobrou, mas... Você gosta de lugar mais tranquilo? Mais sítio, fazenda. A minha vida foi sítio e fazenda. E vocês gostam de sítio? A minha vida é... Vocês moram na cidade? Moro na cidade, eu moro na cidade. Uma hora, quem sabe, Deus abençoe, vocês vão voltar para um sítio, mas aqui mesmo, para não sair, né? É, o sonho meu ainda é voltar para o sítio. Se Deus quiser. O que vocês vão cantar agora? Foi criado no sertão onde reside a verdade No meio dos animais, a pequena propriedade Nada faltava lá em casa, tinha de tudo a vontade A família era feliz, não conhecia a vaidade Mudamos nossa rotina e trocamos a lamparina Pela reeletricidade A chegada da energia foi grande a minha emoção Comprei logo a geladeira, vídeo e televisão Despertador digital, micro-system e fogão Aposentei o meu galo Forno, raipira e violão Pelo progresso dotado Eu não vi que tinha entrado Nenhuma rua contra a mão As imagens de conforto que mostravam na tela Achei que era verdade Fizeram a cabeça minha Lutei pra cidade grande E antes vendi o que eu tinha Vou levando na marmita Ovo, feijão e farinha A barriga está roncando E eu sonho saboreando Um guisado de galinha Por causa da ignorância Passei a viver assim As flores da esperança Morreram no meu jardim O pesadelo me arrasa Parece que não tem fim Viver na cidade grande Isso não nasceu pra mim É uma experiência sem graça É igual colocar vidraça E uma casa de capim Ah, beleza! Oi gente, eu quero dar um recado pra vocês agora Falar do Cato Supermercado Oh, coisa boa Quer comprar bem? É Cato Supermercado Que tal fazer suas compras no Cato Supermercado? Oh, coisa boa O supermercado da família Que tem todos os produtos Que você procura Com o melhor preço E o melhor atendimento Sempre com carne Açougue E também a parte de hortifruti Tudo fresquinho Ah, e tem a padaria também Loja 1 Avenida Presidente Kennedy 1241 Loja 2 Volta e Pimentel 279 O Instagram e o Facebook É Cato Supermercados E o site é www.catosupermercados.com.br Agora uma dica boa Também com esse tempo Que não sabe o que é Casa do bolo Lá qualquer hora É bolo, é bom Ou no frio Ou no calor Pra tomar de tarde Tomar de manhã Tomar no chá Tomar de noite Com leite gelado E coisa boa Casa do bolo Veja o recado Casa de bolos Essa é a maior rede de franquia Da casa de bolos Do Brasil Não tem pra ninguém Os melhores sabores Os melhores bolos Estão aqui Pra qualquer hora Pra qualquer festa Evento Compartilização Não importa O chá da tarde O café da manhã O café da noite Vem pra casa de bolos São vários sabores Pra você escolher Tem também bolo gelado Oh, que delícia Não fique esperando O endereço também Aqui na rua Viva do Admaio Tem que comer Tem o melhor bolo Da cidade O melhor bolo Da região O melhor bolo Do Brasil Casa de bolos Vem pra cá Pra você também Olha, outra coisa Boa pra você também Você que tem caminhão Seu carro Moto Você tá lá Com tudo Tacógrafo Seu tudo estrupiado Velocímetro Tudo estrupiado Velo alto Veja o recado aí Agora vamos falar Da velo alto Tacógrafos E velocímetros Você não pode Deixar o seu velocímetro E o seu tacógrafo Parado Dá multa E muito problema Pra você Então Você que tem sua moto Carro, caminhão Você que tem empresa Acione a velo alto Ou você vai direto Até lá Ou eles vão Até a sua empresa Rua Prata 353 No Distrito Industrial O telefone é 9899013133 O Instagram é Serviço aferição de tacógrafo Marcador de combustível Marcador de temperatura E muito mais Vá até lá Doutor Ney, você estava falando para a gente O que você fez no último bloco? Você falou que fez uma extração de dente do cavalo O que era? Isso, foi um animal Por um acidente Ele bateu, teve uma batida Fraturou Fraturou a boca? Isso, o dente Fraturou o dente, estava com o canal exposto Já com infecção E tem tudo, os cavalos tem que nem a gente canal mesmo Faz obturação, tudo E você trabalha sozinho? Você tem algum assistente que ajuda? Tenho, tenho Hoje eu tenho assistente Não dá para trabalhar sozinho Marília Marília, doutora Marília? Marília, futura doutora Doutora Marília, um abraço para você Eu falei, por que não chama doutora? Você só chama homem, Drake Tem que chamar as mulheres para entrevistar aqui Doutora Marília E sempre doutora Roberta Também, minha esposa Sempre me ajudando Sempre que dá tempo Ela também tem a área dela Mas sempre que possível Ajuda Está em casa comigo lá Trabalhando junto E é difícil fazer o canal do dente do Carvalho também? Faz que nem o dentista da gente mesmo? Igualzinho da gente Exato Mesmo procedimento Os materiais muito parecidos E anestesia pega direitinho tudo Porque canal, se não pegar anestesia Eu vou falar para você Canal que quando não pega É derrastar o cunabrita Porque olha Não, porque Doutor pensa numa dor Que canal, né? Pega sim A gente brinca, né? Eles não falam Mas Eles mostram muito Então a gente consegue trabalhar A experiência faz Fala um sinal que o cavalo dá Eu sei que quando o cavalo não está muito contente Ele murcha a orelha Não vai mexer com o cavalo Quando começa Eu já falo para o Drake O Drake gosta de chegar passando a mão O cavalo mexendo O cavalo murcha a orelha Você sai de perto Que ele vai tacar o dente No meu caso, né? Na odontologia É uma área que vem crescendo Não era tão conhecida Há poucos anos que ela vem crescendo Então Um dos pontos que Eu sempre aviso muito Eu estou sempre A gente acaba ficando ligado ali Pela experiência Como eu falei Que a gente trabalha com sedativos Mas mesmo assim ele dá sinais, né? Isso, exato E um dos sinais Ele fica muito ativo Com os membros posteriores E sempre tem, né? Eu acho muito legal O curioso ali O cara que se interessa Que procura Até mesmo alunos Que às vezes procuram estágio com a gente Que legal Então ele chega Só que nessa hora Que o cavalo ceda E que eu estou trabalhando Como trabalho muito focado Não tem muito campo de visão Para ficar pensando No que está sendo em volta E às vezes eles ficam mais livres E eles vão passar a mão no cavalo E o cavalo acaba assustando Porque ele está tranquilo ali, né? Está com sedativo E sempre dá coice Então é um dos pontos Que eu falo Sempre para tomar cuidado Sabe? Não mexer Porque o cavalo está ali Não mexa Isso E por quê? O cavalo ele é uma presa, né? Então qual a função dele? Sempre ter a frente livre Para poder correr Agora o que acontece? Ele está contido Sedado e comigo na frente dele Vai meter o pé Com uma luz Estimulando, né? Coisa que nada, nada natural Para piorar Ainda estou com a mão Dentro da boca dele Então quer dizer É tudo contra O que seria o natural Exatamente Por isso que a gente precisa sedar Senão ele não deixa a gente trabalhar Se não vai deixar trabalhar Ele vai sentir dor, né? Mas Até voltando assim A questão dos pontos, né? Ele começa a ter muito estímulo Então ele começa a mexer língua O olho mais ativo Até às vezes tenta levantar a cabeça Do apoiador Então aí a gente tenta Ou a gente vai sedar ele mais um pouco Depende do que eu estou trabalhando A gente melhora essa anestesia E aí continua o serviço Até dar um... Quanto tempo leva um tratamento ali na hora? Depende do caso Cada caso é um caso Mas Uma obturação É obturação que fala mesmo ou não? Não Isso daí não tem obturação de dentre de cavalo Que nem a gente tem Tem, tem Obtura também? Restauração no caso Restauração Isso Mas O que a gente mais trabalha No caso São o desgaste Se chama pontas excessivas de esmalte Então esse desgaste A gente é Mais conhecido como odontoplastia Esse é o trabalho que a gente faz Assim Profilático, né? Sempre para prevenir Problemas Então Uma média aí de meia hora Quarenta minutos Num animal que a gente sempre trata Que a gente já conhece ele Nossa, deve cansar em doutor Quarenta minutos Eu já vejo o dentista Quando vai fazendo a gente Ficar ali arcado Mexendo ali Não para A gente cansa Imagina o dentário Deve ser um canto Sim, sim É um dos pontos Bem legais Assim que a gente fala Até da questão Dessa evolução Da odontologia equina Hoje Hoje nós já trabalhamos sentados Ah, dá para fazer Antigamente era em pé Em pé, é Era em pé Acelerando o motor Então Sempre muita dor em pé Porque é do ombro É Mas hoje Aquelas ferramentas pesadas Sim, sim Hoje não Hoje a gente consegue trabalhar Já tem Os equipamentos melhoraram Melhoraram Tudo evoluiu muito É O senhor trabalha só com Cane mais grandes Ou de pequeno porte também? Só porte grande Só porte grande É Vamos dar um break aqui Vamos tocar mais uma música? Vamos para mais uma música O que vocês querem cantar agora aqui? Bom, então agora a gente Vamos cantar uma música aqui Que inclusive essa música Até eu me identifico muito com ela É mesmo? É, ela parece que foi assim Uma que resumiu a minha A minha trajetória Vindo do sítio Para morar para a cidade De quem? Que música? De quem que é? Essa música chama-se A Mudança Minha infância Deixei lá na roça Ai que vida gostosa Que eu tinha Meu pai era um homem forte Minha mãe muito alegre e novinha Os vizinhos da redondeza Lá de casa quase não saía Eu confesso que nunca me esqueço Dos bares, das festas e dos terços Que papai quase sempre fazia Quando eu completei quinze anos Certo dia papai decidiu Nós vamos mudar pra cidade A notícia meu peito partiu Deu quase de graça Nossa mudança E o que não vendeu Ele repartiu O nosso cavalo de estimação No acerto de contas Ficou com o patrão Lotei nos seus olhos A dor que senti Nossa casa tinha oito quartos Duas salas e uma dispensa Na cozinha um fogão a lenha E pra fora uma varanda imensa Hoje moramos amontoados A casinha parece uma prensa Lá no sítio era tanta fartura Hoje a gente come sem mistura E o cinto da roça Uma salda imensa Se algum dia alguém me perguntar Se de novo eu pudesse escolher A cidade ou a velha fazenda Que nasci e que me viu crescer Bem depressa voltava pra lá E a primeira coisa que eu ia fazer Cair de joelhos e beijar o chão Arrancar a saudade do meu coração E de lá sair só quando eu morrer Ó, vamos tocar pra tudinho Mas deixa eu só dar um recadinho aqui Ah, não podemos deixar de falar Da casa das embalagens, né gente? Hoje eu estou aqui na casa das embalagens e limpeza E eu tenho um super recado pra você Que gosta de deixar a sua casa Sempre limpa e bem cheirosa Seja para uma limpeza leve Até o pós-obra Aqui você encontra tudo o que precisa Desde os melhores produtos Para limpeza em pedras, porcelanato, cerâmicas, vidro, vinílico Até os melhores acessórios Que dão a praticidade que você merece E não é só isso não, hein? Aqui você encontra também um setor Totalmente voltado Para as utilidades domésticas Além de itens para festas Como os descartáveis E também as embalagens Para o seu dia a dia Enfim, vocês já viram Que são mais de 10 mil itens Casa das embalagens e limpeza Tudo que você precisa em um só lugar E agora também Para a economia do seu carro Abastecer com qualidade Porque tem um monte de gente Que mistura gasolina com querosene Você tem que abastecer num posto bom A rede P5 Ele tem tudo marcação lá Você pode conferir na hora O que está abastecendo no seu carro É a rede P5 aí O comercial deles Rede P5 de combustível Qualidade acima de tudo Para você e sua frota Seu carro Sua moto Seu caminhão Não importa o veículo Que você tenha É a rede P5 de combustível Sempre uma rede Um posto pertinho de você Instagram e Facebook Rede P5 de combustível Rede P5 A confiança que você precisa Vamos de prato do dia? Vamos de prato do dia Olha a letra dessa música A gente tem música velha Mas vale para os dias de hoje Porque tem muito Nego Forgado ainda, viu? Vamos lá Cid Martins e Muradinho Sobre as margens de uma estrada Uma simples pensão existia A comida era tipo caseira E o frango caipira Era o prato do dia O pretalho homem de respeito Ali trabalhava com sua família Cozinheira era sua esposa E a garçonete era uma das filhas Foi chegando naquela pensão Um viajante já fora de hora Foi dizendo para a garçonete Me traga um frango Vou jantar agora Eu estou bastante atrasado Terminando eu já vou embora Ela então respondeu Em um sorriso Mamãe está de pé Pode crer não demora Quando ela foi servir a mesa Delicada e com muito bom jeito Me desculpe, mas trouxe uma franga Talvez não esteja cozida direito O viajante foi lhe respondendo Pra mim franga crua Talvez eu aceito Sendo uma igual a você Seja qualquer hora Também não em jeito Foi saindo de cabeça baixa Pra queixar ao seu pai A mocinha Minha filha Mate outra franga Pode temperar Porém não cozinha Vou levar esta franga Na mesa Se bem que comigo A conversa é curtinha É a coisa que mais eu detesto É ver homem barbado Fazendo gracinha Foi chegando o velho E dizendo Vim servir o pedido Que fez Quando o cara Tentou recusar Já se viu Na mira De um chimete inglês O negócio Foi limpar o prato Quando o proprietário Lhe disse cortês Nós estamos De portas abertas Pra servir A moda Que pede o freguês Coisa boa Vocês cantam Pra turma Que chama Nos bar Confraternização Evento Festa Vocês vão cantar Essa turma chamar ou não? Ah bar É direto É o que mais hoje É bar E vocês vão cantar Gosta mesmo E como que faz Daí Quando a turma Pede outros tipos de música Que vocês não cantam Vocês vão com jeitinho Falar O nosso estilo É modão Canta um verso Pra não deixar na mão Mesmo Mas é Já pediram pra cantar Alguma música Que é esses universitários Marília Mendonça Rapaz É mesmo? Nossa E vocês cantaram? Não Não dá né? Não tem jeito Não é o estilo seu A gente tá ouvindo É que nem eu falo Com o Vilela O Vilela quando cantava Com o Juninho Também É o estilão Só raizão Não tem Cantar outro Cada um canta no estilo Doutor Fala uma coisa pra mim Além da parte Do Odontológica Qual outra área Também que se atua Forte aí Na veterinária Ah Outra coisa Que a gente mais Acaba atendendo Também É Distossia Em vacas O que que é? Distossia Distossia A vaca quando tossia Não tosse mais Não vai tossir Diz que tossia Diz que tossia Não tá Cortura O que é que diz tossia? Estossia é um Um má posicionamento Do feto Ah é isso daí mesmo? É isso aí Então a gente O bezeiro tá Às vezes tá Em outra posição né? Acontece muito isso ou não? Acontece bastante Eu acho que eu já vi Alguma coisa assim De veterinário Que tu chamam lá Na vaca mesmo Tem que pôr nuva Até que Depois vira lá dentro mesmo Dá trabalho hein? Dá trabalho E os Os que a gente não consegue Reposicionar Aí precisa partir Pra cesárea Aí é uma cirurgia Faz cesárea também Que nem faz na mulherada Aí tudo Exato Igualzinho O que faz nos bichos Faz na gente Faz Tudo Tudo E égua também Faz nas éguas Ou é só vaca Dá mais problema Isso nem na vaca Mais rotativo Assim uma égua É mais um acompanhamento maior né? Então com mais ultrassom Vaca por se tratar mais de De um animal Às vezes de corte Uma produção maior Então por isso Acho que o número Que acomete é maior Quanto tempo é uma gestação De uma vaca De uma égua De uma mula É diferente o tempo ou não? Ela vai variar A gente vai colocar ali uns 11 meses Mas eu já vi Passar de um ano E isso acompanhado Com inseminação Com data protocolada Então eu já vi Passado esse prazo Então Mas vai variar Em torno dos 11 meses Já teve um caso complicado Que você suou A camisa e passou Quanto tempo leva um parto Por exemplo De um bezerro? Ah Vai variar muito De como ele está Assim De como ele apresenta A apresentação Sim Em média um normal Vai quanto tempo? Normal Um atendimento desse Se chegar Até a gente chegar Examinar Ter todo o procedimento Ali A tentativa De reposicionar Esse feto E as vezes Partir para a cesárea Em torno de 4 horas 4 horas e meia Isso bem trabalhado Bem trabalhado Se for uma cesárea E o animal é deitado Também Ou fica Sim Deitado E a mesma coisa A égua E uma mula É Éguas Quando precisa Chegar no ponto De ser uma cesárea Aí a gente encaminha Para o hospital O equino Ele é bem mais sensível Em questões ali De ter que abrir A questão do abdômen Então a questão de infecções É mais complicado O controle é muito É Mais rigoroso Tem que ter um trabalho Em cima ali Então é Um equino Ele é operado Dentro do centro cirúrgico Com todos os cuidados Toda a questão O ruminante Ele suporta muito mais E uma equipe médica Para fazer essa operação Quantas pessoas? Ah Ali Hoje uma cirurgia dessa Em questão de ruminantes Eu cheguei a fazer Já em duas pessoas Duas pessoas? Duas pessoas Eu e o ajudante Eu estou louco Para perguntar o preço Quanto que fica Para colar Se quiser falar Fala Se não quiser Tem uma média de valor Doutor? Em questão de ruminantes Hoje Está começando mais Em questão de ruminantes De equinos Eu não faço Tá Como tem Tem um hospital Próximo de casa Lá já tem uma equipe especializada Que faz Então nesses casos A gente encaminha lá E coloca na mão deles Que fazem com mais rotina Então a rotina Traz um conhecimento Uma experiência muito maior E isso daí Tem algum tipo Quem tem aras Tipo um plano de saúde Para isso já Uma coisa que acompanha Sempre Um trabalho assim Geralmente Os aras Que já trabalham Tem um veterinário Contratado Que ele já presta Esse tipo de serviço Um acompanhamento Durante toda Essa gestação No meu caso Estamos trabalhando Em cima De um plano Para cuidar O meu foco maior Hoje é Os dentes É odontologia Odontologia Então a gente está trabalhando Em cima de um plano De cuidar Só desses dentes Para não ficar puxado Para o proprietário Que tem muitos animais E chega no ano Ter que expor De todo esse dinheiro Então vai ser A gente está fazendo Um contrato mensal E faz em potro também Já começa no potrinho Já o tratamento dentário também E outros serviços Já de saúde Também ou não? Já Potros na verdade Hoje ele já tem Acompanhamento Desde o momento Que ele nasce Já olha tudo Isso Já Tem diversos Já hoje Especialistas Já Em neonatologia equina E até em outras Espécies Mas já olha Quando nasce mesmo Já olha Já acompanha Às vezes o parto Quando possível Porque potro É o bichinho Que tem um fogo no rabo Que sai pulando Que pula De tudo quanto é jeito Parece aquele Cabrito Sim Não para É um Ser eleito Espoleta Nasceu Ficou de pé E o outro Eu citei agora Cabrito Porco Qualquer outro bicho O senhor também trata Faz esse trabalho Ou é só específico mesmo Na área equina No caso Ovelhas Os caprinos Ovinos Caprinos A questão de cesares Isso aí É tudo mesmo Padrão A gente acaba Atendendo também E atende Que nem nessa clínica A do senhor aqui Na NIR Sim O que quer dizer NIR É Nilson e Roberta Nilson e Roberta Atende na região Tudo São Paulo Se precisar Se a pessoa liga Pega referência Vocês vão para fora Para atender também Vamos atender também Onde precisa A gente vai atender Tem que ser que nem Estãozinho chorando A música vai O povo tá né É isso aí Ô Drake O que você quer que eu fale agora Drake Fala para mim aí Que eu vou seguir aqui Sua coordenação motor aí Chamar o Cato Vamos chamar o Cato Gente na hora da economia Cato supermercado Cato supermercado Supermercado da família Vai comprar lá Que tem sempre oferta boa Vamos ver Que tal comprar bem No Cato supermercado Você pode começar Fazendo suas compras Na parte de padaria Onde vai ser muito bem Atendido pelas meninas E escolhe o que você quiser Inclusive a parte de salgadinho Que é uma delícia E tá sempre fresquinho Quer mais? E a parte de hortifruto Então pra você escolher Tá sempre sendo abastecido A pessoa vem comprar aqui Porque tá sempre fresquinho Quer mais? Vamos mostrar os frios também? Então você tá dando uma olhada Aqui com as imagens do Drake Dá uma olhada Presunto, queijo, salame, mussarela Dá pra você fazer aquela Tábua de frio com os amigos Fazer aquela lasanha Vem comprar os frios aqui É Cato supermercado Que tem açougue também Você pode escolher Qualquer tipo de carne Que aquela moçada Tende o seu bem Pode ir lá procurar Que é corte de primeira E o calabrezão Pra pôr no feijão Cato supermercado Escolha a certa É aqui Cada vez melhor pra quem? Pra você e sua família Vem pro Cato você também Mas é bom demais Comprar no Cato Eu compro lá Sempre faço minhas compras Tanto na Kennedy Quanto lá na Secab É maravilhoso E a turma atende muito bem Agora bolo E eu não vou falar Pô, ser bolo É na casa dos bolos, né? Casa de bolos A maior franquia De casa de bolos Do Brasil Tá pertinho de você É na rua 24 de maio 834 No centro da cidade Com todos os bolos Que você gosta E merece saborear São mais de 100 sabores Pra todo Quanto é tipo De evento E festa E o telefone é 3016-7785 Casa de Bolo O Instagram e o Facebook É Casa de Bolos Pra consertar o tacógrafo Velocímetro Todo painel aí Instrumentação de um veículo É aqui que você vai encontrar É exclusivo Pra Indaiatuba E toda a região Com o melhor preço E atende todo tipo de veículo Ônibus Caminhão Carro pequeno Carro grande Moto também Exatamente Qualquer tipo de veículo Pode trazer aqui Que a gente tem uma equipe Especializada Pra poder estar consertando aí E as grandes empresas Que é que vá até o lugar Vocês vão fazer assistência também? Com certeza Só fazer um agendamento Que a gente vai se programar Pra poder ir Informa de pagamento facilitada? Aqui você tem negociação também Viu? Olha a vela ou auto Sempre saindo na frente Não tem pra ninguém Não se preocupe Pode trazer seu carro Pode agendar, né? E o telefone Tá tudo aqui na tela Fica onde? Aqui o endereço Rua Prata 353 No Distrito Industrial A equipe inteira Espera por você Vem pra cá Velo alto Ei gente Eu falo que passa rápido Tudo que é bom É que eu nem A turma do Jô Soares lá A turma fala Acabar rápido Pensei que ia tocar Pelo menos umas 10 músicas Já que o Drake Acabou com a minha graça Eu voltei com tanta vontade De fazer o programa Não dá pra emendar a mão um pouco Drake? Não, né? Doutor Ney Dá as considerações finais Agradecer O contato Pra quem quer conhecer Instagram Facebook Você tem tudo isso daí Youtube, essas coisas Tem tudo? Tenho Passa tudo pro pessoal de casa aí Pra quem tem aras Quem não tem aras Pra conhecer Saber como que é o trabalho Do senhor pessoalmente E bater um papo E tomar uma cerveja Vamos, vamos Conheça o trabalho do doutor Ney Ele vai passar tudo pra você aí Pra quem quiser Meu contato Tá 19998 662466 Nós sempre trabalhamos A gente aceita bastante estagiário A gente gosta A gente gosta que eles consigam presenciar Os estudantes Estar junto Ver o que é o trabalho Estar junto com a rotina A gente leva eles pro campo mesmo Pro que é a realidade Leva na lida ali Isso, na lida Porque eles estão ali dentro da faculdade É uma faculdade muito boa Tem uma rotina muito grande Mas o campo é diferente A realidade direto com o doutor Ontem Pela manhã mesmo Eu sempre elogio muito Que nem a questão da Marília Que a gente comentou dela Minha ajudante A gente pegou um animal se jogando Então a gente tem que tomar devidos cuidados Porque primeiro a gente tem que cuidar da gente Pra poder prestar o serviço Prestar o serviço Então isso é um pouco diferente De toda a segurança que tem dentro de um hospital Então a gente sempre fala que a gente aceita estagiários Quiser conhecer mais o serviço também Odontologia A gente fornece cursos também Na área de odontologia Que bacana A gente trabalha nessa área também Mas quem quiser pode entrar Arroba Ney.Pereira.Vet No Instagram Lá tem todos os nossos contatos também Endereço, telefone Pode ficar à vontade E é uma área Vem crescendo É uma área muito gostosa De trabalhar Está desenvolvendo muito E gostaria de agradecer o convite Que é isso? De estar aqui De estar presente Com essa dupla maravilhosa Com essa dupla maravilhosa E essas músicas gostosas E poder divulgar também esse trabalho E eu acho que É um trabalho Ele é muito bom Ele vem crescendo demais Essa área Porque o proprietário consegue notar imediatamente A dificuldade que o animal estava de comer E a gente poder tratar ele Resolveu na hora E resolver Então a gente poder mostrar Que a hora que a gente sai da propriedade Já com o animal comendo Olha lá que maravilha Então às vezes tinha machucados Tinha pontas de esmalte machucando ele Causando úlceras ali na bochecha Então a gente resolve isso aí A gente sai de lá O animal mostra aquela vontade de comer Já sai bem Já fica tranquilo Dá para ver lá no nosso Instagram também Fotos de antes e depois Esse animal magro com alguns problemas Para engordar E depois ali de um mês 60 dias Esse animal comendo bem Pelo bonito Você vê que A saúde bucal ali Está bem ligada Porque tudo começa pela boca Tudo começa pela boca Com a gente e com os animais também Exato Doutor então muito obrigado Pela sua presença Deus que abençoe o seu serviço Abençoe o seu trabalho Que eu valorizo Eu valorizo muito Eu gosto muito de bicho Então eu valorizo Até mais Os veterinários Que médico mesmo De ser humano Porque os bichos não falam Só mostram o que está sentindo E para adivinhar O que o bicho está sentindo Não é fácil É a mão de Deus Agindo através deles Para fazer o bichinho Ficar bom Sarar e ficar bem Porque o ser humano é fácil Eu estou com dor aqui Estou com dor ali E o bicho que não fala Tem que adivinhar E tem que saber Então é uma graça de Deus Esse serviço que o senhor faz E todos os outros veterinários Todos os médicos Claro A gente não pode tirar O mérito de ninguém da saúde Eu valorizo muito a saúde Ainda mais Depois do que eu passei Mais ainda Mas eu valorizo muito O trabalho dos veterinários Porque Você tratar um bicho Qualquer tipo de doença E você não sabe o que tem E eles não falam É um anjo de Deus Ali para cuidar Parabéns E obrigado Obrigado E obrigado pela sua presença Obrigado E vocês dois Fala agora O endereço Telefone Contato Onde vocês podem cantar Você pode chamar Para festa Baile Inteiro de sogra Todas essas coisas aí Estamos em tudo Só não queremos carpi mesmo Só não carpi mesmo Ou não quer carpi mesmo Carpi não dá Não sei que um curadinho Tenho disposto Mas eu posso lá na hora Dar um curso também De como carpinar Mas eu também Deus olheira E eu já falo para a turma aí Quando eu tenho sorteio Aqui no meu programa Turma Você quer sorteio Eu vou dar uma inchada cega Ou então uma passeio para Pirapora A pé pelo barranco Ninguém quer também Ninguém quer Fala de novo o telefone Seus para contato Para quem quiser entrar em contato Com vocês para chamar 119-6334-2460 Esse é o do Muradinho Tem o Instagram também Que é Cid Martins e Muradinho Cid Martins Está tudo na tela Você está vendo Muito obrigado Vocês terem vindo com a gente Obrigado pelo carinho Obrigado Também Seja com atrasado Você me paga depois Obrigado Drake Pela produção Muito obrigado A você que está em casa Assistindo a gente Obrigado pelo carinho Pela atenção Continua assistindo Nosso programa Divulga para todo mundo Fala que o programa é bom Assista aí Que vocês vão gostar E para encerrar Os meninos vão cantar O que agora Para encerrar A grande luta Uma moda boa aqui A grande luta Essa moda é dolorida demais Muito obrigado a todos Fiquem com Deus E até o próximo programa Conheci a moça Mais linda do mundo Casei-me com ela No altar da matriz Depois de três anos Nasceu a filhinha Dos homens da terra Foi o mais feliz A felicidade Não dura pra sempre É um ditado certo Como o povo diz Doença terrível Nos pegou de jeito E prendeu no leito A mulher que eu mais quis Começou a grande luta Pela vida Em busca da sua recuperação Foi um tratamento Bastante difícil Que fez seus cabelos Cair pelo chão Eu que era na vida Um homem descrente A unipotente Fazia oração Que a minha querida esposa Sarasse e salvasse A dona do meu coração A nossa filhinha Um dia escondida Se trancou no quarto Sem eu perceber Com uma tesoura Cortou totalmente Seus lindos cabelos E veio nos ver Sua mãe doente Ficou tão nervosa Mas pra que fez isso Quisera saber Mamãe só queria Cortar meus cabelos Pra ficar bonita Igual a você E graças à força Do nosso amor E ao brilho tão lindo Daqueles olhinhos Aquela doença Ficou no passado Foi só uma pedra Em nosso caminho Ao ver mãe e filha Brincando feliz Às vezes me pego Falando sozinho Meu Deus Como pode caber Tanto amor Em um coração Tão pequenininho Parabéns Muito obrigado Obrigado